Fala pessoal tudo bom? Pessoal dando continuidade no metrônomo a gente vai fazer aquelas aplicações tá? O celular tá aqui. Pessoal lembrando que é o Iona Voice, o nome do metrônomo que eu tô usando aqui no celular. Ele é bem levinho né? Quem já baixou aí já percebeu o quanto ele é levinho. Pessoal você vai rodar o seu disquinho aqui. Deixa eu ver os 70. Isso aí. 70 bpm. Significa o que? batidas por minuto. Agora a gente vai fazer o single stroke. Vamos fazer assim. Direita, esquerda, direita, esquerda. Com a baqueta. A batida tem que ser exatamente em cima. Beleza pessoal? Depois que você dominar essa batida em cima do single, tá? Aquele da primeira aula. Lembra a primeira aula? Você vai fazer o que? Depois que você dominou ele, você não vai aumentar a velocidade. A gente vai aumentar o que? A divisão aqui. O que você vai fazer? Você vai incluir um E. Um E, dois E, três E, quatro E. Um E, dois E, três E, quatro E. Nesse primeiro momento você vai fazer o solfejo, que é o que? Com a boca. Um E, dois E, três E, quatro E. 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 Dois E, três E, quatro E. Um, dois, três, quatro Então quando você brinca Você faz o sofejo, você toca Você vai acostumando com o metrônomo Que é muito legal Tem um determinado ponto que parece que ele faz parte de você Ele tá ali batendo pra você Aí vamos dizer que vocês Single, hein Aquilo lá que a gente vai fazer Ah, pô professor, eu preciso aumentar um pouquinho mais da velocidade Eu achei que tá bem confortável Pessoal, eu tô rodando aquele disquinho aqui Tô colocando em 75 Aventou um pouquinho 5 bpm 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ah, senti Tá muito confortável Vou fazer em 75 Vai aumentando 80 Vai explorando novos limites Dentro dessa divisão que a gente passou agora Cabeça de tempo Tá em 85 agora Olha que interessante Ficou 1, 2, 3 Cabeça 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Agora o E 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Você pode fazer essa brincadeira Você faz o primeiro compasso Que são esses 4 tempos Batendo na cabeça do tempo Pessoal, lembrando que depois Eu vou ensinar pra vocês A parte da divisão rítmica A parte da leitura musical Mas agora de uma forma mais dinâmica Pra gente já sair tocando A gente aprender de uma forma mais rápida A gente não vai ficar muito nessa teoria O blá, blá, blá Então Vamos fazer a aplicação dessa maneira Que eu considero dinâmica Quem achar legal Ou tiver alguma sugestão Pessoal, entre em contato também Que eu estou totalmente aberto A novas ideias Beleza? Então pessoal, o que você pode fazer? 1, 2, 3, 4 1, E, 2, E, 3, E, 4 Voltou 1, 2 Com o metrônomo Vamos lá? Está confortável Isso pra mim está confortável Vamos dizer, você treinou bastante Você ficou lá um tempão Pô, vamos mais desafio 100 Pô, começamos em 70 Olha só, já estou no 100 Que maneiro Ó, aumentou a velocidade Cabeça e depois vou botar o E 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, E, 2, E, 3, E, 4 1, 2, 3, 4 1, E, 2, E, 3, E, 4 Olha que interessante que ficou Conforme você aumenta a velocidade A velocidade do metrônomo Automaticamente A divisão que você inclui o E Lá, 1, E Ele aumenta também Então ele fica uma divisão mais rápida Então vamos lá Vamos explorar um pouquinho mais Coloquei no 131 Caiu aqui, 131 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Certo? E, pessoal, tem vários tipos de divisões, várias divisões. Ó, para esse primeiro contato, a gente está usando aqui, ó, na barrinha. E eu acabei esquecendo de falar para vocês, ó. Está vendo ali em cima? A barrinha 4, 4. Você vai deixar ela apertada. E essa aqui embaixo, aqui, apertada também, está vendo? Que é as três, vamos dizer, as três bolinhas pretas ali, está vendo? De uma linguagem mais popular para vocês. Depois eu vou dar os nomes corretos. Dela. E eu estou usando a cabecinha ali do menino, porque pode ser a menina falando. Meu robô, né? Tá? Acabei esquecendo de falar para vocês. E aquele pedizinho que gira, né? Ele gira aqui, ó. Né? E você aumenta e diminui a velocidade. É o BPM, na verdade. O quanto você precisa do BPM, tá? Então, pessoal. Batendo na mesma tecla. É extremamente importante o uso do metrônomo. Qualquer músico, profissional, iniciante, amador, quem seja, que quer desenvolver, quer dominar os tempos, quer de uma certa forma evoluir. Porque serve para evoluir também, por exemplo, você é um guitarrista, você está fazendo um solo. Você usa o metrônomo para cada vez você aumentando. Você pode ir aumentando um em um. Por exemplo, está em 113, eu ponho em 114. Aí, depois de uma semana, ponho em 115. Então, vai chegar um determinado ponto. Vamos dizer assim, que todo dia você consegue subir um. Em uma semana são sete. Em um mês são 30. Então, o cara começou tocando em 100 BPMs ali, uma figura rítmica que ele está estudando. Aí, quando ele se deu conta, depois de um, dois meses, ele está fazendo o dobro da velocidade que ele iniciou. Porque ele está praticando todos os dias e utilizando o metrônomo. É como se ele, automaticamente, fosse se superando a cada momento. Então, pessoal, o metrônomo é muito, muito importante. Beleza? Essa aplicação que a gente fez, é só para a gente ver como que é aplicável o single stroke. Dá para aplicar o double, o paradiddle. O double você pode estar fazendo no mesmo formato. Vou baixar aqui, ó. O double, né? Pode fazer lá, ó. Um, dois, três, quatro, ó. Depois, inclui o E. Lembra o E, né? O paradiddle. O paradiddle, na verdade, o paradiddle eu vou passar depois para vocês, tá bom? Porque o paradiddle a gente vai fazer uma aplicação diferente. A gente pode até basear ele também no E, que daí vai ficar assim, ó. Um E, dois E. Porque o paradiddle vai ser a mistura. Pode fazer também desse jeito, também, que rola. Mas depois a gente vai fazer uma aplicação diferente do paradiddle. Beleza, pessoal? Para essa aula foi exatamente o quê? O uso do metrônomo, single, o double. Aplique no paradiddle também. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Beleza? Abraço!